E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as principais características da raça Bulldog Inglês. Então pra você que já tem um deles dentro dessa casa, provavelmente você vai se identificar com alguns, se não todos os pontos que eu vou falar aqui hoje. E também vai ajudar você que tá pesquisando um pouco, querendo saber as vantagens e as desvantagens do Bulldog. Beleza? Então vamos lá para as 13 principais características da raça Bulldog Inglês. Conto número 1, risadas garantidas. Eu perdi as contas de quantas vezes eu caí na gargalhada por causa da pulga. A pulga é minha Bulldog, tem um ano e dois meses. Enfim, não sei se é porque eles são muito desastrados, porque eles são extremamente estabanados, eles não tem noção da força que eles têm. Ou é porque os sons que eles emitem, seja pela boca ou seja pelos outros orifícios que, né? E seja também porque, sei lá, eles fazem umas poses de yoga que eu não consigo entender muito bem. Chega a ser bizarro, mas é um bizarro engraçado. E tem uma coisa com a língua do Bulldog que eu não consigo entender. Não é uma língua de cachorro normal. Eu acho que a língua do Bulldog é muito maior e não cabe. Eu sei medir o cansaço dela pelo tamanho da língua que está pra cá. Ponto número 2, são cães família. Bulldog normalmente gosta de estar rodeado de pessoas, gosta de estar rodeado entre amigos e família e crianças. A raça geralmente é muito dócil. Então, por eles terem esse porte um pouco grande, um pouco forte, é ótimo pra crianças que gostam de pular, agarrar, puxar e tudo mais, porque eles não são cães frágeis e também gostam de estar presentes. Tratam as crianças até muito bem. A Puga, ela fica louca quando vê criança aqui embaixo no prédio, quer brincar, quer esnagar, quer... E eu fico muito despreocupada com relação a isso, porque não é uma raça frágil, né? Eles normalmente são muito fortes, têm essa estrutura que aguenta o tranco da garotada. Então, eles amam estar presentes e rodeados de pessoas, porém, tem um porém aí, até vou fazer um asterisco, mas aí é o que eu vou passar para o ponto 3. O ponto 3 é que às vezes eles têm um temperamento de gato. Pois é, a Puga, às vezes eu olho para ela e falo assim, Hum, Puga, você tem certeza que você é um cachorro e não um gato? Porque pensam num cão com uma personalidade forte. Se eles cismam o que eles querem ou não querem fazer alguma coisa, cara, não importa o quanto você ensinou ou o que você não ensinou, não importa se você dá alguma coisa para eles em troca, se você faz tanta chantagem emocional, eles simplesmente não fazem. Eles têm a personalidade deles, às vezes eles vão querer ficar no cantinho deles lá, isoladinhos, querendo ficar sozinhos, e você chamando, não chamando, fazendo chantagem, não fazendo chantagem, eles vão ficar na deles e ponto e acabou. Então, eles têm um pouco esse lado não cão, um lado mais gato, de serem um pouquinho mais independentes e terem o tempo deles de ficarem sozinhos e aproveitarem a vida deles só. Você tá se virando de bundinha aí? Ponto 4. Esse é um dos pontos mais importantes, eu acho, que da minha lixinha que eu fiz aqui, porque é um ponto que você tem que ter muito cuidado. Eles são muito sensíveis a altas temperaturas. Como eles são cães braquecefálicos, eles têm muita dificuldade na parte de respiração. Então, tomem muito cuidado com as altas cargas de atividade física, e principalmente a temperatura que você tá expondo o seu cão. Horário pra passear, tomar cuidado pra não passear em horários que tá muito sol, tá muito quente, o asfalto muito quente também, eles se cansam muito rápido, então tem que ficar sempre olhando, porque às vezes eles não têm aquele discernimento de Ah, não, passei do meu limite, é melhor eu parar. Então, tem que ter muito cuidado com esse... O que eu tava fazendo? Fala pro pessoal que você tava jogando bola. Fala, eu tava batendo uma bola. Quinto ponto. E esse ponto eu acho que é uma desvantagem, principalmente pras pessoas terem um pouquinho de sensibilidade na parte de sons pra dormir à noite, porque o dog ronca, e não ronca pouco não, ronca muito, quase muito. Eu não sou uma pessoa que sou sensível a sons, então, pra dormir, dormo com música alta, não tô nem aí, com o tempo ligado e tudo mais, mas olha, eu devo confessar que eu já acordei assustada umas vezes no meio da noite, falando o que que é isso, o que que é acontecer quando eu ver o barulho da puga roncando. Então, assim, estejam preparados porque o dog ronca muito, especialmente quando eles estão muito... Então, sexto ponto, cuidados com a saúde. O bulldog exige muito cuidado com a saúde, porque ele já tem umas predisposições a ter algumas doenças e precisar de alguma atenção de um veterinário, às vezes até uns veterinários específicos que cuidam dessa raça, por ter alguns problemas específicos do bulldog mesmo. Problemas de pele, dermatite, parte de coluna, parte de respiração, como eu falei pra vocês. Problemas de peso, até mesmo tem que ficar controlando, às vezes tem alguns que precisam de dieta e tudo mais. Então, estejam preparados. Vocês vão cuidar muito da saúde do seu bulldog, mais do que a sua própria saúde. Gastos com veterinário, gastos com remédios, gastos com tratamentos. Então, assim, o bulldog é uma raça que, ao mesmo tempo que ela é, como eu falei no começo do vídeo, forte, tem uma estrutura média, isso aqui e lá, eles também são frágeis em alguns pontos. É uma raça que eu falo, cão frescura pra doença. Ele é frescurente pra doença. Sétimo ponto, ele é mais gente do que a gente. Eles têm umas expressões que fica notório o que eles estão sentindo. Se eles estão com preguiça, se eles estão com sono, se eles estão com birra. Então, eles têm muitas expressões e é muito engraçado. Não é porque eu sou mãe de um bulldog e não é porque, ah, eu entendo do meu cachorro e tudo mais. As pessoas que nunca viram a fuga na vida, olham pra ela e falam assim, nossa, ela é uma cara de sono, né? E é notório, ela fica com uma cara de sono, cara de preguiça, cara de feliz, cara de triste, cara de emburrada. Enfim, por isso que eu falo que bulldog, às vezes, é mais gente do que a gente. Porque é muito mais fácil entender o que tá se passando na cabeça de um bulldog do que, às vezes, da nossa própria casa. Oitavo ponto. Outra característica do bulldog, eles são cães destruidores. Gente, eles destruem tudo. Sabe aquela pegada lá de Marley e eu? Sabe, o Marley que destrói toda a casa e tudo mais? Hum, é mais ou menos isso. O dog ama uma cadeira, ama um sofá, ama um Playstation, ama uma TV, enfim, assim. Não é porque ele tá entediado, não é porque ele tá com raiva, que ele quer descontar em você. É típico da raça mesmo, é uma característica da raça, eles são destruidores, são cães destruidores. Então você tem que ensinar, tem que adestrar, tem alguns casos que o pessoal adestra e tem que tentar reverter um pouco dessa energia pra outras. Puga, o que que você fez? Olha como é que tá. Ela abriu a gaveta. Como você conseguiu abrir uma gaveta? Me diz. Hein? Olha que feio isso. Olha que feio. É. Quem mandou fazer isso? Hein? Ah, 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 ei. Tô falando com você. Ah, olha que ela sabe que ela fez Marley. Enfim, dá alguns prejuízos. Cara, meus móveis... É, meus móveis. Além de serem destruidores, lembra que eu falei aqui em São Primoso? Às vezes eles têm um ou uns móveis específicos da casa, sei lá, uma cadeira, um sofá, um banquinho. Que é muito difícil, por mais que você dá vários brinquedos e várias coisas pra ele mastigar, pra tentar desviar a atenção e tal. Mas eles não tão nem aí, eles querem aquilo. No caso, o aquilo da Puga foi o Playstation. O Playstation do meu marido. Então, imagine a dor de cabeça que foi pra tentar desvirtuar ela do Playstation pra qualquer outra coisa. A gente tem dor de várias coisas e ainda assim dá umas escapulidas e ela ainda vai no Playstation. Mas o Playstation tá salvo. O Tichu não é por nada, mas você tá ferrada. Sério, não é nem por mim não, é pelo Thiago. Porque olha o que você fez. Ela riscou, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Ela riscou o videogame dele. Não tem, não tem. Eu até sou compreensiva com você, porque seus dentinhos tão nascendo e tudo mais. Mas ele vai achar que é perseguição, meu. É só com as coisas dele, só videogame. Olha isso. Não ligou ele ainda. Por exemplo, a nossa Nath, ela tá de boa aqui, ó. Tá vendo? Sem nenhum risquinho, sem nada. Agora, olha o videogame do coitado. Sem contar no Fifa, né? Na caixinha do Fifa que você destruiu. Né? Número 9. Energia de pilha ruim. Por que energia de pilha ruim? Eu brinco com meu marido com relação a isso. Muita gente fala, nossa, o Bulldog é uma raça que é muito preguiçosa, adora o dia inteiro. Eles são realmente raças bem preguiçosas. Enfim, não se enganem de acharem que o Bulldog é uma raça que dorme o tempo todo. Eles têm muita energia, sim, mas essas energias, elas são concentradas em momentos. Então, são momentos de pura energia em que eles estão muito, muito, muito agitados e querem fazer muita, muita coisa. E se esgota muito rápido. E aí, quando se esgotou, cara, eles, ah, capotam. Vamos, ó, um taft e aí horas dormindo, horas roncando. Enfim, é uma... Número 10, estejam preparados para viver com hematomas pelo corpo. Gente, Bulldog, ele não é um cão bravo, tá? Mas sim, eles são cães brutos. Brutos que, como eu falei, não tem noção da força que tem. O que é uma coisa boa, porque não é um cão frágil e tudo mais. Mas na hora de brincar, é brincar de cabo de guerra, é brincar de rutinha, é brincar de um esmagar o outro. Enfim, aquela coisa, né, saudável e tal. Eu acho que depois você vê, seu braço tá todo roxo e você tem que explicar para a pessoa, porque não é seu marido que tá te batendo em zim. E sim que foi algumas horas que você tava brincando com seu Bulldog. E aí, né, acontece que o seu cabelo arranhou e deu uma patada. E aí ficou um puta roxo no braço. Então, é uma situação um pouco difícil. Tem que estar acostumado a viver com uma hematoma. Número 11. É um cão estrelinha. E por que eu digo cão estrelinha? É um cão que chama atenção. Gente, passear com um Bulldog na rua é a mesma coisa que passear com, sei lá, um pavão. Porque eles chamam muita atenção e eu já passei por várias situações cômicas de pessoas desconhecidas que fizeram de tudo e um pouco para tentar chegar perto da puga, tentar fazer um carinho e tentar conversar com ela, enfim. E aí é muito engraçado. Às vezes é perigoso. Teve um caso de uma mulher que tentou atravessar uma avenida para poder fazer carinho na puga e, gente, ela quase foi atropelada. Foi trágico. Enfim, pessoas desconhecidas que você não conhece, que você nunca ouviu falar, que às vezes nem te cumprimenta o que fazer. Porque às vezes a pessoa, ela decide te ignorar. Você está passeando com um cãozinho, mas você é um objeto passeando. Quem é realmente importante da questão é o cachorro. Às vezes a pessoa deita, rola com o cachorro, se lama inteiro com o cachorro e não tem coragem de olhar para a sua cara e falar Oi, tudo bom? Não, nem um bom dia, boa tarde. Não, só fala com o cachorro. E você tem que se acostumar com isso, não tem jeito. Eles fazem sucesso fazer aquilo, né? Número 12. Eles são cães curiosos. Não significa que eles são ótimos cães de guarda, mas eles são muito curiosos. Curiosos, por exemplo, quando eu vou abrir a geladeira, ele tem que estar lá para saber o que eu vou pegar na geladeira. Quando eu estou guardando alguma roupa, ele tem que saber o que eu estou guardando. Ele vai meter a cabeça dele para saber o que eu estou comendo, o que eu não estou. E às vezes não é nem por pedir. Às vezes ele não quer pedir comida. É algo que é realmente curiosidade, sabe? Às vezes ele fica ali na varanda e fica olhando para os vizinhos e querendo saber o que está acontecendo e tudo mais. Então eles são cães extremamente curiosos. Ei! Décima terceira e última característica que eu deixei para o final, porque é para encerrar com chave de olho que para mim é algo que me conquista demais. Eles são cães extremamente companheiros. Normalmente os vudogues eles elegem apenas um dono. Eles não elegem mais de um dono. Se você teve a sorte dele a te eleger como um dono, cara, você vai ter uma sombrinha com você. Um parceiraço que vai te acompanhar para ir no banheiro, para ir para a cozinha, para ir aonde for. Eles são muito curiosos. Ah, eu esqueci. Não. E o bônus aí que eu vou trazer para vocês, que é mais uma dica do que uma característica, não invista em brinquedos caros, porque o dog está pouco se ferrando por quanto você pagou. Às vezes você paga, sei lá, 70 conto nos mordedores que tem um buraco que vai na gengiva e incentiva, blá, 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 e você dá para ele, e aí ele vai olhar para você e vai, um, interessante, fica 5 minutos, você pagou 70 reais no brinquedo, fica 5 minutos brincando e larga. E aí você vai jogar uma garrafa pet no lixo, o bicho fica louco. E ele fica, sei lá, você dá uma garrafa pet para ele que não te custou nada, e ele fica horas e horas brincando com aquilo, você fala, e eu gostei tão caro naquele brinquedo que ele nem deu bola. Ei, ó, olha essa bolinha aqui, toda cheia de furinho para mastigar para a sua gengiva. Esse aqui, ó, é para morder. E aí, você gosta desse? Vamos lá então, vamos brincar. Eita! 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 Enfim, pense em duas vezes antes de comprar um brinquedo desses achando que vai ser bombástico, porque às vezes não é não. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei abordar as principais características que eu observei nos últimos meses aqui com a Fuga. Comenta aqui embaixo se eu esqueci alguma coisa que é muito importante que eu não comentei. Enfim, se vocês curtiram, clica no botão joinha, se inscreva no canal que provavelmente eu vou fazer mais vídeos falando sobre Bulldog, falando sobre outros assuntos também que podem interessar vocês. E se vocês quiserem também, me sigam no Instagram, é Bianca Pelizarro, posto várias fotinhos da Fuga lá, várias histórias dela aprontando, me fazendo rir, me fazendo chorar. Enfim, é isso, gente. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho